Alô galera da Argentina, o Lego tá chegando, hein? No dia 3 de dezembro eu estarei junto com o Dilma Machado fazendo um super show de setup comedy pra vocês. Então deixa de ser Lego e clica no primeiro link da descrição e garante logo o teu ingresso. Quem não for já sabe, né? Aguarde o processo. E pra galera de Recife, dia 11 de dezembro eu estarei junto com o Macílio Rodrigues e Alex Alves participando do show Aqui Se Faz, Aqui Se Paga. Então clica no primeiro link da descrição e garante logo o teu ingresso. Faz aquela pegadinha sentindo ciúme de estranhos de novo. É muito bom. Com licença, tu tava mandando um áudio pra quem? Pro Google. Hã? Pro Google. Você era mulher, né? Não, por quê? Hã? Não, por quê? Tava mandando um áudio pra mulher, não foi? Não, sim. Hã? Por quê? Você era rapariga, né? Tá brincando comigo, ué? Eu não, tô falando sério. O teu cara tá brincando? Você tá falando comigo assim por quê? Isso era mulher, não era? Eu conheço rapariga de longe. E daí se fosse daí? Tá aí dando uma de doido pra cima de mim, aí? Como é que tá dando uma de doido pra cima de mim, boy? Eu tô dando uma de doido. Tu tá falando com mulher e com rapariga E tá nessa fumada, é? E se fosse, eu tenho nada a ver com isso. E se fosse, bicho? Tu vai ficar nessa mesmo, é? Eu que não tô acreditando. Hã? Eu que não tô acreditando. Tu tá falando com rapariga E tá mandando essa pra cima de mim Como se não fosse nada. Tu tá doido, boy? Eu tô doido? Não tem juízo, não, é? Isso é mulher, né? Isso é mulher, eu tenho certeza, pô. Eu tô me confundindo com alguém, boy. Tô te confundindo com o quê, bicho? Tá dando uma de doido agora, é? Tu tá me confundindo com alguém. Tu tá querendo me diminuir, é? Eu nem te conheço. Poxa, você tá falando com mulher Como é que fica a minha situação? Meu irmão, não acredito não Que atitudezinha, viu? Você não era rapariga, não? Oi, desaparece também. Irmão, eu conheci a rapariga de longe, velho. Aí também, hein? Agora, que atitudezinha, viu? Oi, desaparece também, assim? Desaparece. Eu, velho, eu não tô brincando, não. Eu tô brincando, não, também. Aguardo o processo, viu? Eu não tô brincando, não. Eu também, não. Tu tá fazendo isso pra cima de mim Que atitudezinha, viu? Porra! Pegadinha, na verdade, pô. Eu te conheço meio novo. Rapidinho, deixa eu falar com ele aqui. Me voa, velho. Tranquilo. Rapidinho, rapidinho, deixa eu falar com ele. Tem o canal de um mundo no YouTube, pô. Eu tava gravando ali, ó. Aí hoje eu fiz a pegadinha, aí. Sentindo o senhão de desconhecido. Eu nem conheço, tá ligado? Chego. Rapidinho, rapidinho, deixa eu falar com ele aqui. Aí pro canal de um mundo no YouTube. Desculpa a brincadeira. Acho que eu quero um doido, né, velho? O cara do nada. Essa ideia de pegadinha veio diretamente do meu Instagram. Mito, tive uma ideia muito boa. Vai em lugares cheios de torcedores do Brasil. Aí você pede pra gravar os stories. E começa a falar que vocês estão protestando contra a eleição. E que tá cheio de gente tudo pra isso. Tamo aqui, todo mundo já chegou, ó. Todo mundo na empolgação aqui no Marco Zero. É só chegar. Protesto. Todo mundo de verde e amarelo aqui, ó. Já cheguei aqui, viu, gente? Convocação. Todo mundo empolgado no Marco Zero hoje. Pra quê? Não tem Copa do Mundo certa, né? Todo mundo protestando aqui. Quem tá protestando? Por quê? Protesto contra o governo, né? Isso não tem Copa do Mundo certa. Foi fraude ou não foi? Só vir pra cá, tá todo mundo convocado já. Vamos derrubar esse governo ou não vamos? Não. Hã? Não. Todo mundo no Cuíma. E é o quê? Todo mundo aqui, ó. No protesto, né? Não, não. Não, protesto de quê? Não. Não, só fala aqui, ó. A gente tá todo mundo protestando aqui. Não tem Copa do Mundo certa. Todo mundo contra o sistema, né? Contra as fraudes aí, ó. Não, não. Todo mundo no Cuíma. A galera reunida aqui no protesto. Voltado, ó. Todo mundo protestando contra as eleições, né? Todo mundo protestando aqui contra as eleições. Não, eu tô protestando. Oi? Eu tô protestando. É que todo mundo não protestando. Só com ele aqui, só com ele aqui, ó. Protestando ele. Hã? Contra as eleições. Ei, Cassiê. Ei. Ei. Que trago. Que trago. Que trago. Que trago. Que trago. Faz aquela pegadinha de perguntar se a mulher tem duas línguas na boca. Quando ela falar que não, você pergunta se ela não gostaria de ter. Desculpa incomodar. Me tira uma dúvida. Vocês têm duas línguas na boca, é? O que você sabe? Me tira uma dúvida. Tu tem duas línguas na boca, é? Sim. Não? Não gostaria não de ter não. Te pergunte, eu não te entendi. Não, eu tava perguntando se vocês tinham duas línguas na boca, era só uma dúvida. Não, eu tenho uma só. Ah, vocês não gostariam não de ter não? Duas? Duas. Porque cortando, é? Cortando no meio? Não, não era bem não essa intenção na hora. Eu tenho duas línguas, mas você, onde é que tá a outra? Eita, rapaz, danou-se. Duas línguas na boca? É. Como assim? Não, foi só uma dúvida. Duas línguas numa boca por quê? Não, foi só uma dúvida mesmo. Tem um defeito pra mostrar que eu tenho? Não, 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 não foi isso não. Só foi uma dúvida. Meu Deus, mas como tirou isso, meu Deus? Não, foi uma dúvida só que eu tava... Meu pai do céu, mas como tirou isso? Não sei se eu tô rolando uma pessoa. Não, 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 foi só uma dúvida mesmo. Não, ok, não. É diferente essa pergunta. Aham. É diferente. Tá. Queria ver aquela pegadinha do questionário de novo. Essa eu me racho. Oi, gente, boa tarde. Desculpa incomodar. O senhor é estudante de psicologia da Federal. Podia fazer um questionário com vocês, bem rápido. É só três perguntas. É. Como é teu nome? Rosemary. Rosemary, o teu? Rosemary. Luciano. Rosemary. É, porque vocês ficam Rosemary. Ah, Rosemary e Luciano, né? Qual a idade de vocês? Eu tenho 54. 54. Vocês têm casa própria? Sim. Sim. Qual o signo de vocês? É psicologia? Psicologia. Aquário, o teu? Qual, o Sagitário? Vocês estão juntos há quanto tempo? 45. 45 anos, né? 45. Mas não era aqui, não. É. Vê só, Raimundo, uma pergunta pra tu agora. Ele vai responder com sim ou não. Luciano, é... Tu daria o c*** pra salvar Rosemary da varíla dos macacos? Oi? É, se tu daria o c*** pra salvar Rosemary da varíla dos macacos? É, da varíla dos macacos. É. A gente tem que dar o ônus, né? É. É tipo assim, é... Luciano, Rosemary vai pegar a doença, entendeu? Aí pra salvar ela seria só dando o brioco. Poxa, já tinha dado. É o quê? Já tinha dado. Já. Dava. Pra salvar ela, né? A gente quer ver até onde vai o amor das pessoas, entendeu? É, dava. Dava, né, Luciano? Pra deixar morrer, eu dava também pra salvar a minha. É, é. E a varíla é pesada, né? É. Ela tinha morrer, eu fiquei sem comer. É. E ninguém ia saber, ia ser uma vez só, né, Luciano? Vai lá que se acostuma, né? É, é. Vai que se acostuma, né? Eita porra. Tu daria o c*** pra salvar Sônia de uma queda de helicóptero? É, quer? Repete aí. Você dava. Se tu daria o c***, se dava, como é? Se dava o c*** pra salvar a Sônia de uma queda de helicóptero? Tu me solta lá de cima? Não, é o seguinte. Sônia vai cair, entendeu? Do helicóptero. Vai morrer. E a única forma de salvar ela seria dando o... É, eu sei lá. O botico. Sim, sim, sim. Ai, meu Deus! Tu dava, Raimundo? Sim, sim. Dava, né? Ai, amor, que prova de amor. Só uma prova de amor. É, tu viu? Será que eu pedir, irmão, você me ama. 45 anos, então... Tá vendo que tu já teve uma prova de amor dessa? A primeira vez. Primeira vez, tá vendo? E não morre mais do que era de helicóptero, né? Se tem um c*** de helicóptero fogo cair, Raimundo já tá preparado, né, Raimundo? É, Raimundo ama mesmo. Era isso que a gente queria saber. Parabéns, viu, Raimundo? Obrigado. Isso é um amor danado, viu? Ultrapassa a barreira do fundo. Obrigado até aparecido. Tá vendo? Obrigado até aparecido hoje. Olha que declaração de amor boa. Dava, né? Tá bom, era isso, viu, gente? Valeu, obrigado, viu? Mito, você e o cara do Arrete não vem andando em lados opostos, em direção à vítima da pegadinha. Então, Rick, deixa cair a carteira e continua andando. Quando avisarem pra ele que a carteira dele caiu, ele vai dizer que a carteira não é dele. Quando forem conferir, você diz que a carteira é sua. A carteira vai tá com sua foto e os seus documentos. O pessoal vai bugar muito. Essa pegadinha foi feita com o Henrique do canal Arrete não, canal de pegadinhas aqui de Recife. Vai tá aparecendo aqui o Instagram dele e o canal dele do YouTube. Então, segue lá, dá uma conferida que tem muita pegadinha massa. Quem não for, aguarde o processo. Agora, vamos embora pro vídeo. Foi! Não, peraí, acho que eu... Poxa, caiu como? Caiu da sua camisa. Não, peraí. Acho que foi eu que derrubei, não? Inclusive, foi, não sei. Teu nome é Eita? É. É tu mesmo, homem. Poxa. A minha tá no bolso aqui? Pela pessoa que foi minha. Mas por que emocionava que você subiu, caiu? Estou na tela de frente. Mas não foi mesmo, minha filha. A minha tá no bolso aqui? Tá, essa agora eu fiquei sem explicação. Como foi que caiu, hein? Tu meias com ele para inventar um? Oi? Tu meias com ele para inventar um? Não, não sei nunca, não. Então, eu vou... Oi, amigo. Boa, olha. Tua carteira. Tem café? Oxê. Tem café da aqui, pá. Dê quem foi, acho. Acho que é a minha. Tem café e a caça caí. Acho que foi a minha. E aí, Talentu? É. É, caiu com nem... Porque ele vinha ali, porque eu vinha aqui... Poxa, como foi que caiu, hein? Acho que foi na hora que fui botar no bolso, né? Na hora que ele passou, ela caiu. Sei lá, porque você vinha ali. Ela caiu aqui. Será que o bolso tá furado e não vi? Eu já ia correr agora? O senhor tá armado aí. Eu? Eu não consegui entender como é que caiu. Será que eu bati, caiu e eu chutei? Não sei. Pior que eu faço, eu tenho a mania de deixar a carteira cair, assim, do nada. Poxa, que onda. Como vocês viram como é que foi? Vai, vai, vai. Vai, vai. É, a carteira. Deixa. Não, minha carteira não. Tá certo aí. Não, mas parece que... Caiu. Não, parece que foi a minha, não. Ele não caiu. Caiu. Que aí, então é tu? É. Você. Você pensaram que era ela, na verdade? O cara do meu bolso foi? É, eu sei que foi. Eu faço muito isso, vai. Mas será que ela caiu e você chutou? Não, cara, eu não senti nada no pé, não. Que eu... Enfim. É. 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 Essa carteira não caiu. Não, não. Essa carteira é minha, pô. Agora eu pensei que tinha sido dele. Porque ele passou, ela caiu. Oi? Não, a carteira é minha, pô. Tá com o meu documento. Essa aqui mesmo é minha. Aqui. Ih, tal e tal, é minha. Eu que não entendi como é que... Poxa, que onda. É... Vou deixar aqui, nesse daqui. Que às vezes caiu. Obrigado, viu, gente? Normal. Peraí, que ainda caiu de mim, não foi? Não, eu vi cair dele, né? Da carteira? Não, a carteira é minha, pô. Sim, mas eu vi cair dele. Porque quando ele passou, ela puxou. Não, mas tá tudo aqui. Tá tudo aqui, não. Acho que não sei se caiu e eu não... Sei lá. É Bras Braid, tá tudo com ele. Pois é, olha... Muita coisa se tirem grande. Falei por... Doctora de Dimit paragraph... Estava, só… Não tchau séries, sei lá... Falei porrasco... Divwi porrasco... Ó, reboziuia ali... V 300 mil e dá. Muito pela arquitetura. Mas ela também é que seria ele mesmo... Oi gente, era uma pegadinha na verdade, a carteira tava com ele mesmo, tá eu e ele, é uma pegadinha na verdade, e aí, entendeu nada, ele tava gravando aqui, é pro canal tá gravando no YouTube, de que eu postar essa brincadeira lá gente, é tá gravando não é, isso, gente desculpa a brincadeira viu.